Olá, tudo bem? Aqui é o Augusto Record dos Artesãs e eu quero só mostrar um pouquinho mais sobre a parte de sublimação. Temos algumas artesãs que estão com um pouquinho de dúvida. Então, a sublimação é que nós imprimimos esses painéis, né, e nós vendemos eles também. Esse painel, ele já vem com a parte aqui estruturada com nylon 600, então ele fica muito mais resistente e ele já fica durinho, então você não precisa fazer mais um tecido por dentro ou mais uma base pra ele ficar mais resistente, pra ele não ficar mole, né? Então a gente imprime. O legal deles é que você consegue fazer um kit com vários itens diferentes, como por exemplo esse daqui, né, que seria a parte do safari. Então nós temos aqui que é uma capa de vacina, essa aqui é a parte de dentro, aqui é a parte da capa, né? Também é estruturadinho. Então você só coloca ele dentro, né, você vai fazer a costura aqui um em cima do outro e tá pronta a sua capa de vacina, tá? Aí, por exemplo, aqui você pode colocar também essa bolsa, a bolsinha creche, a bolsa pequenininha, ela já vem literalmente pronta, você vai só costurar aqui, fazer aqui já a caixa de leite, a plantinha, só cortar, fazer a caixa de leite, costurar, botar o zíper aqui em cima e está pronta. Ó, ela vai ficar assim. Entende? Aí você coloca a alça, faz o acabamento, né, a gente coloca o zíper. A gente vende toda essa parte de zíper também no nosso site, então se você quiser, a alça também nós vendemos. Então você tem um material bem completo, muito mais simples. E o legal é que você tem tudo completo, você não precisa comprar vários tecidos separados para conseguir chegar naquilo, né? Então você só vai, só corta a costura e tá pronto. E o legal é que você consegue fazer um joguinho. Por exemplo, você tem ali, você tem a capa da vacina, você pode fazer as toalhinhas também, ó, todas essas toalhinhas são todas que foram impressas junto para o mesmo cliente, ó. Tá? Você consegue fazer então um kit bem legal, a toalhinha também, você vai imprimir aqui essa parte e você só vai costurar ela no tamanho certinho ali, para ela ficar com o acabamento legal. Olha que bonitinha que ela fica, tá? E dá para fazer outras estampas, né? E o legal é isso, você pode fazer exatamente o que você quiser. Eu vou mostrar aqui outro exemplo, porque isso é a parte mais interessante, você não fica só nisso, né? Você tem outras opções, por exemplo, aqui. Isso daqui é um porta-celular, pois nós imprimimos a mesma forma, ó, com nylon, né? Nós imprimimos a estampa e depois você só costura. A gente manda o painel completo, com frente versus bolsa, que são mais alguns, né? E no final vai ficar assim. Ó, aqui já tá lá pronta, as mesmas estampas. Aí dentro, você tem aqui o bolsinho para botar o celular. A gente já fez com o formato maior para caber esses celulares novos, que o pessoal às vezes tem alguns que o celular nem cabe direito, olha, ele fica certinho, tá? Aqui você também tem um outro, pode ser um porta-carteira, um porta-documento, qualquer outra coisa que você queira levar junto. Ou você tem uma carteirinha completa. Essa parte de botão a gente também vende no site, tá? Então assim, o painel te deixa já com a peça completa do jeito que você quer. Aqui são só algumas estampas, você pode personalizar. Às vezes você quer fazer todo um kit, ah, eu quero fazer a toalhinha, quero fazer a bolsinha, quero fazer o porta-celular, quero fazer tudo com o nome do meu sobrinho, com o nome do meu afiliado, alguma coisinha, você pode, tá? Então tudo isso a gente pega, a gente recebe os pedidos, a gente imprime os painéis. E você pode receber tudo na sua casa, a gente envia para todo o Brasil, tá bom? Qualquer dúvida aí é só mandar mensagem para a gente no direct ou pelo próprio WhatsApp. Nós também temos agora o grupo, né? Se você quiser acessar o grupo nosso de Sobrimados, também vai estar o link ali. Um abraço, tchau, tchau.